E por apenas R$29,99, já começo nessas t-shirts, as famosas brusinhas, camisetas e olha só, gente, a variedade de estampas. Coisa mais linda, confesso que deu vontade de levar várias e eu acabei não pegando nenhuma e me arrependi, viu? Porque tava bem bonita, tinha as estampas bem divertidas também, como essa daí que eu gostei bastante. Fiz questão de gravar de pertinho pra vocês. Já na sessão inverno, tava com 20% de desconto dos pagamentos à vista. E olha só, esse moletom Harry Potter por apenas R$80,00. É outro moletom, outra coisa que eu me arrependi de não ter pego, gente, tava muito barato. Olha só esse detalhe na manga, por exemplo. Perfeito esse moletom, muito, muito lindo mesmo. E tinha outros tamanhos também, não era peça única. Esse colete tá uma cor que eu adoro. Apenas R$100,00, gente. R$99,00 no R$99,00. Lindíssimo esse colete. Fiquei apaixonada. E 20% de desconto. Achei também promoções de shortinhos. Olha só, R$60,00 esse shortinho. Essa bermuda, na verdade, né? Que é mais compridinha. Nessa seção jeans aí, gente. Olha só que maravilha. Tinha peças muito mais baratas. A partir de R$19,99. Olha só essa calça que eu peguei pra mostrar pra vocês. Botas. Confesso que eu gosto muito de comprar calçados na Marisa. Sempre tem promoção em calçados lindos. Olha só essa bota por R$89,99. De camurça. Gente, muito bonita. Também bota branca que sempre está em alta. R$139,99. Esse modelinho específico, né? Tá bastante em alta. Esse modelo também dá pra usar em bastante ocasiões. R$129,99. Uma plataformazinha, né? Uma bota um pouquinho mais alta. Mas sem ser aquele salto que incomoda. E olha só essa bota que chique. Me arrependi também de não ter pego ela, gente. Que maravilhosa. Olha esses detalhes em dourado. Dá toda a diferença, né? Tênis. Tinha tênis também, gente. R$90,00 com esse detalhe maravilhoso de oncinha. Confesso que eu fiquei apaixonada. Porque é um tênis que dá pra você usar com diversas peças, né, gente? Shortinhos, jeans, calça. Enfim, é um tênis bem moderninho. Mas, assim, simples, bonito, com detalhes. Tudo de bom. Tinha também esse tênis rosa com detalhes brancos, né? Saindo por R$70,00. O que eu achei o máximo também. São opções mais baratinhas. E sandália, gente. Salto, enfim. Olha só que maravilha essa por R$80,00. Essa rosa. E tinha em cima por R$60,00. Embaixo também, com esse detalhe, esse laço por R$80,00. Que tá super em alta esse laço brilhante também. Mas, olha, tinha pra todos os gostos, viu? E cores vibrantes, que eu adoro também, né? Eu sou... Adoro. Gente, R$60,00. A partir de R$60,00 tinha vermelha. E blusinhas. Vocês sabem que eu amo as blusinhas. Sempre trago pra vocês aqui. Olha essa por R$30,00. E tinha lisas também. Não tinha só estampadas. E como os descontos estavam muito em relação ao inverno. Olha só esses cachecol, gente. Eu amo cachecol. Olha os R$60,00. Aqueles bem grossinhos mesmo. Que esquenta bastante. Pra dar uma enroladinha no pescoço. Incrível. Tinha variedade de tamanho, de cor, enfim. Calça de moletom. Não poderia deixar também de gravar pra vocês. Porque calça de moletom tá cada dia mais caro. E, ó, por R$80,00. E tinha também algumas cores, né? Preto, cinza, bege. Enfim, tinha variedade de cores e também de tamanho, tá, gente? Eu gostei bastante. E, por último, quis gravar pra vocês também mais blusinhas, gente. Porque eu sei que aqui vocês amam e eu também amo, entendeu? R$39,99. Tinha várias opções também de cores. Olha só essa vermelha que maravilhosa. Tanto pra usar no dia a dia, quanto pra dar de presente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau!